Graças e paz, meus irmãos. Continuação da reforma aqui da igreja. O pastor João agora está emmaçando as paredes. E nossa igreja, irmãos, é uma igreja humilde, sabe? A gente, aqui, as pessoas vêm aqui e eles sentem, né? E veem que a igreja é uma igreja humilde, é uma igreja... Aquelas igrejinhas de antigamente. Nosso sistema aqui nunca mudou. Né, pastor? Nós aqui não estamos ligados em convenção nenhuma, porque esse negócio de ligar na convenção, isso aí é coisa de Roma. A única coisa que nós temos aqui na nossa igreja é o CNPJ. Porque tem que ter pra funcionar, né? Mas nós não estamos ligados em convenção, então, pelo fato de nós não estar ligados em convenção, aí os caras chamam nós aqui de igreja do buraco, igreja sem convenção. Verdade, nós somos taxados de tudo aqui, meus irmãos. É, a igrejinha lá do buraco. E... Então, a gente aqui trabalha aqui dessa forma. Eu quero ver o pastor, eu quero ver o pastor desse sistema religioso, que ganha aí seus milhares aí, fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Mas eu sempre fiz isso, sempre fiz. Deu da época que eu trabalhava na igreja batista independente, que eu fiz isso aqui porque eu gosto. Eu gosto de zelar pra casa de Deus. É verdade, irmão. Tem um tempo, mas tem que zelar. Eu, mas meu esposo, a gente dá faxina na igreja. A gente que pinta a igreja. E pastor nenhum faz isso. Pastor nenhum. Pastor de hoje em dia, ele só quer dinheiro, só quer fazer a obra por dinheiro. E aqui não. Aqui a gente faz por amor, porque nós amamos a obra do Senhor. A gente faz por amor. O meu esposo, ele não é salariado, pastor João. A gente não é salariado aqui. A gente faz a obra mesmo por amor. E Deus tem, né, abençoado, tem suprido as nossas necessidades aqui da igreja, até mesmo do nosso lar. Deus tem suprido as nossas necessidades. Porque Deus é fiel, irmãos. E Deus, ele é fiel e justo, né? Ele tem visto o nosso esforço. Né, pastor João? Isso. A gente tem tomado aqui dessa forma. Aí Deus tem usado os irmãos aí pra nos abençoar. Eu não peço dinheiro, certo? Deixa aqui o tempo dos irmãos. Os irmãos sentirem Deus te ajudar, né? Aí os irmãos vai aqui. Mas eu não peço dinheiro aqui. Os irmãos que congregam aqui comigo, sabe disso. A gente não colhe nem oferta aqui, irmãos, na igreja. Nós deixa os irmãos de livre e espontânea vontade se sentir no coração ajudar a obra do Senhor. Porque também a igreja sem dinheiro, irmãos, não tem como fazer nada também. A gente precisa pintar a igreja. Precisa de produtos pra faxinar a igreja. Então, a igreja não vai sem ter dinheiro também, né? A gente precisa pagar a luz. Precisa comprar água, mineral. Então, tudo que a gente precisa tem que ter dinheiro, né? Então, mas a gente não pede. Meu esposo não prega dinheiro na igreja. E o Senhor é suprido as necessidades aqui. Tudo que a gente precisa aqui, né? O Senhor tem nos dado, tem nos abençoado. Inclusive o som, né, amor? O som da igreja, né? O Senhor abençoou. Nós temos todos os instrumentos, né? Fala aí. A gente tem todos os instrumentos aqui da igreja. Temos guitarra, temos contrapacho, né? Violão, é oé, é pedaleira. Pedaleira. Só falta o Senhor enviar os tocadores. Isso não é parir, né? Graças a Deus. Deus, Ele é fiel. E Deus tem usado pessoas até mesmo de fora, né? Pra abençoar essa obra aqui. Então, vale a pena, irmãos, a gente fazer a obra de Deus por amor. Fazer com sinceridade. Fazer a obra de Deus como tem que ser feita, né? O Senhor, Ele tem visto o nosso esforço aqui neste lugar. A palavra de Deus diz, irmãos, que se tiver dois ou três reunidos no nome dEle, Ele está presente. Não é igreja cheia, né? Que Deus vai fazer grandes obras, né? Através de dois ou três, Deus faz a obra também. O Espírito Santo está presente, né, amor? É, tem muito lugar aí que está inchado, né? Os caras acham que Deus agarra de igreja cheia, igreja lotada. Mas inchada, tem muita igreja que está inchada, né? Inchada. O pastor não quer pregar o evangelho bíblico, fica pregando o evangelho agosto do cliente, né? Passando a cabeça do povo, porque tem que fazer o povo sair. Aqui na Alcivídea não tem que ensinar, aqui a gente prega a palavra. Quem quiser ficar com a gente aqui e ouvir a palavra, aqui a gente prega a bíblia. É verdade. Quem não gosta, não fica não. É verdade. Inclusive, irmãos, esses dias agora, uma irmã me disse que achava bom aqui na nossa igreja, ficar aqui com nós, porque aqui não pede dinheiro. E ela me disse que toda igreja que ela vai, que ela passa, ele está com a sacolinha pedindo dinheiro. Então, assim, a maioria das igrejas é isso mesmo, né? Isso só prega dinheiro, não prega a genuína palavra do Senhor. Então, estamos aí. Amém?